E aí galerinha de gestão empresarial, tudo bem com vocês? Espero que estejam suaves aí na casa de vocês, teve muita gente que ainda está no EAD, tudo bem, beleza? É nosso prazer estarmos aqui com vocês, então a gente espera que vocês estejam aproveitando, com relação a quem está participando das aulas presenciais, eu havia avisado já na aula passada que esse finalzinho de capítulo do departamento pessoal, eu ia passar somente no virtual, até porque é puramente burocrático e a maior parte do pessoal pode acompanhar normalmente por aqui, Então quem está no presencial, eu já fiz questão de pular para a parte de marketing, então não tem nenhum problema, até porque aqui ele é mais devagado de passar, no presencial acabou sendo mais rápido, algumas questões já foram tratadas, Mas querendo ou não, esse trajetinho final do departamento pessoal, ele é mais uma questão assim, o funcionamento da lei, coisas que eu já havia tratado antes, já havia explicado antes, então não tem nenhum problema. Aqui a gente só vai dar continuidade com a leitura do material, alguns pontos que talvez ficassem mais sombrios, e depois disso é só dar continuidade, tudo bem galera? Tendo dito isso também, é bom a gente sempre lembrar, vai estudar, vai fazer qualquer coisa, não somente para cá, para o nosso espaço virtual da Compacta, mas também para as escolas, para os cursos adicionais que vocês estejam fazendo, vai fazer esse tipo de estudo, vá para um lugar que esteja claro, que esteja confortável para vocês não ficarem ruins da coluna, não ficarem ruins da visão, beleza? Tendo dito isso, vamos lá para a nossa aula, a gente vai dar continuidade lá na virada, da página 60 para 61, e aí a gente vai dar start para o nosso material, vamos lá. Ó, página 61, capítulo 7.9.9, na verdade a gente já está fazendo finalzinho, faltam somente poucas páginas para a gente finalizar realmente, então, respiro de alívio. É uma parte burocrática, é uma parte que você tem que prestar muita atenção nos detalhes, até porque a gente está falando do contrato do outro, né? Você vai trabalhar numa empresa, vai trabalhar no departamento pessoal, no RH, né? Recursos Humanos, automaticamente você tem que prestar muita atenção nessas informações, por quê? Porque, não dará mais, não dará menos, dará o que está justamente dentro do padrão da tinta da lei, né? Então vamos lá. Primeiro ponto aí. Ponto A. A dispensa sem justa causa é a que ocorre contra a vontade do trabalhador. Ou seja, o cara estava lá trabalhando, mas ele cometeu alguma falta, algum erro, que pode resultar em penalização. Aí ele foi lá. Foi demitido. Dispensa indireta que ocorre quando o empregado solicita judicialmente a dispensa do trabalho, alegrando que o empregador não está cumprindo com as disposições do contrário. Isso às vezes acontece bastante, tá? Isso é uma das coisas. Vai ler, você vai trabalhar em qualquer empresa, lê o contrato. Porque lá consta os deveres da empresa, os direitos da empresa com relação a você. E a mesma coisa com relação aos seus direitos, os seus deveres com relação à empresa. Tá? É o tipo de coisa que o pessoal, ah, não, é amoroso, é chato, mas é essencial. Por quê? Ali vai estar disposto justamente o que, inclusive, o sindicato referente àquele segmento da empresa, ele vai estar determinando, vai estar trabalhando. Tá certo? C. Salário é a contraprestação paga diretamente pelo empregador ou trabalhador. Aqui é um ponto pacífico, não tem razão para explicar o porquê, já está ali. Considerar o salário de qualquer fração superior ou igual a remuneração de um dia de trabalho no mês. Remuneração é o salário básico antecido das vantagens pessoais, ou seja, vale transporte, alimentação, a questão de viagens, hospedagem, vale refeição. Tudo isso é acrescido nesse quesito. A remuneração, consideração das leis do trabalho do artigo 457. Compreende, salário básico, adicionagem de salubridade, percuriosidade, noturno, adicionagem de transferências. Nunca inferior a 25% do salário que o empregado percebia naquela localidade. Durar essa situação. Anúncios, anuênios, bienios, triênios, quinhênios, decênios, comissões de gratificações. Descanso semanal remunerado, o chamado DSR. Diárias para viagens em valores superiores a 50% do salário. Isso acontece, por exemplo, no caso, quando são viagens para fora do país. São viagens relativamente caras e normalmente elas são acima do valor do salário base da maior parte da população. Então, é um pouco caro. Horas extras, segundo as suas habitualidades. Ou seja, quando, na verdade, a empresa solicitou, ela fez a abertura do uso das horas extras. E aí você acumulou essas horas extras e você está sendo demitido. Então, você tem aquele valor de horas extras para serem colocados junto no seu programa de seguro de desemprego. Na verdade, ele é considerado, ele é, na verdade, depositado junto com o seu salário depois. Prêmios pagos em caráter de habitualidade. Prestação in natura. Tá certo? Aí vai lá, atenção. A Constituição Federal, a CF, tá? Artigo 72, inciso 23. O professor está pensando em um óculos. São direitos dos trabalhadores, além de outros, adicional de remuneração para atividades penosas, insalubres ou perigosas da forma da lei. Ou seja, aqui ele coloca como, na verdade, participante do conceito da lei, tá? Que é o inciso 23. Ele, na verdade, ele cortou o texto da lei para poder ficar mais, digamos, curto e objetivo nos quiseses que a gente precisa. Mas, basicamente, ele está dizendo que se você não recebe, tipo, você trabalha em uma empresa que tem algum desses requisitos e você não recebeu esses requisitos, né? Pelo teor da lei, você pode entrar com uma ação para que a empresa faque. Tudo bem? No artigo 193, mesma coisa, CLT. É considerado em condições de periculosidade, ou seja, perigoso, o trabalhador exposto à ação de inflamáveis, explosivos e eletricidade. A exemplo aqui, a gente pode trabalhar com Petrobras, com Eletropaulo, até mesmo a questão, por exemplo, de trabalhar em represas, em ambientes que, por exemplo, tem áreas de minério. Esses lugares, eles têm esse grau de periculosidade, então você recebe o adicional por conta disso. 189. Insalubridade são aquelas atividades que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho expõem empregados a agentes nocivos à saúde. Há exemplos. Quem trabalha em laboratório, seja ele da área da saúde, da área química, da área de desenvolvimento petroquímico, você fica exposto, você fica exposto a qualquer tipo de material que seja ali perigoso à saúde. Até mesmo assim, vamos baixar um pouco o nível, vai. Empresas que são, na verdade, de transporte, dependendo do tipo de material que, por exemplo, elas são dispostas a fazer o remanejamento, né, receber e enviar, elas têm que ter essa condição. Elas já recebem a condição de periculosidade justamente porque elas mexem com materiais pesados, mexem com materiais que sejam cortantes, materiais que sejam frágeis demais e podem causar dano à saúde. Então, eles já recebem, eles adicionam isso dentro do padrão, né, daquele padrãozinho ali do artigo 189. Horários noturnos é aquele que compreende entre as 22 de um dia e as 5 do outro dia. Tem muita gente que erra feio, erra feio de verdade. E aí, que erra feio no quesito relacionado ali, teve uma falinha aqui na hora da gravação, mas é pouca coisa. Mas vamos lá, continuando aqui a nossa gravação. Ainda bem que foi percebida rápido. Mas vamos lá, esse horário das 22h às 5, o pessoal compreende muito mal que o horário de recebimento seria a partir das 7h em diante. Esse quesito não existe, porque não está dentro da lei. A lei, ela diz das 22h às 5 da manhã. Tá certo? E aí, vamos lá. Das 22h, a habitualidade significa frequência. A CLT não estipula o prazo para a habitualidade, portanto este prazo deverá ser registrado na convenção ou acordo coletivo de cada categoria. Isso acaba sendo mais de acordo com o grupo, essas premiações que eles vão colocando. Prestação e natura são pagamentos feitos ao empregado mediante fornecimento de vantagens que substituam o pagamento em dinheiro. Aí, no caso, são premiações como, ah, tem direito a acesso a um carro, moto, são premiações que a empresa acaba, não é exatamente uma premiação, é um pagamento que a empresa dá, que ela não utiliza dinheiro. Ela utiliza outras metodologias como dar vantagem ao funcionário. Aí depende muito da empresa, não são todos que fazem isso. Normalmente é pagamento em dinheiro. Aí você pode voltar. Por exemplo, pro Call Center, né, existe essa possibilidade que eles pagam, eventualmente, em materiais. Ou seja, eles premiam as pessoas com promoções em shows, em eventos. Às vezes, em viagens, né, eles fazem essas premiações aí, tipo, bem diferenciado. Beleza? As férias, as férias, o adiantamento das férias, o salário família e o décimo terceiro salário não integram a remuneração. Para a contagem do período de seis meses, os últimos seis salários devem corresponder ao mês de dispensa e aos cinco meses imediatamente anteriores a este. Galera, eu vou dar uma parada por aqui, a gente continua na próxima aula e fiquem aí no aguardo, né. Fiquem aí no aguardo do novo material. A gente continua com as aulas online, então, bora lá, continua assistindo de boa. Tudo bem? Espero vocês na próxima aula. Se cuidem. Até a próxima.